O menino de origem humilde que saiu do município de Amapá chega ao posto de desembargador. Uma trajetória gloriosa. Com as dificuldades, ele aprendeu a ser um vencedor. O novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, Manuel de Jesus Ferreira de Brito, inicia a partir de hoje uma nova trajetória. Aos 63 anos de idade, o filho do seu Manuel Ferreira Brito e da dona Balbina Magalhães dos Santos, marido da Áurea Uchoa de Brito e pai de Alessandro, Aurilene e Aurinei, tem uma linda história para contar. Com 21 anos, ele já assumia seu primeiro emprego como professor de educação física do ex-território federal do Amapá. Antes de chegar ao cargo de procurador de justiça, foi delegado de polícia, chefe de divisão de polícia do interior, técnico judiciário, atuando nas comarcas de Amapá e Oiapoque. Em 1989, assumiu a função de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amapá. Em 1º de novembro de 1991, ingressou na carreira do Ministério Público do Amapá como promotor de justiça no primeiro concurso público. Em 2 de junho de 1992, foi promovido ao cargo de procurador de justiça, nomeado logo depois como procurador-geral de justiça pelo então governador Aníbal Barcelos para o bienio 1993-1995, sendo reconduzido ao cargo para o bienio 1995-1997 pelo então governador João Alberto Capiberib. Com uma trajetória de dedicação, competência e muito trabalho, chegar ao cargo de desembargador é o resultado de seu compromisso com o estado do Amapá. Nossa vida é guiada por Deus e assim vamos construindo nossa história. Vim de um extremo de pobreza no interior do Amapá ao presente de uma nomeação a desembargador. Mas não posso deixar de registrar a feliz parte da minha trajetória, que foi a passagem pelo Ministério Público, quase 26 anos de trabalho que me conduziram ao momento atual. Agradeço o companheirismo e a luta dos meus pares. Reconheço a competência e merecimento dos que comigo concorreram à vaga do 5º Constitucional. E rogo bênçãos e iluminação aos amigos e amigas, que lá deixarei para que, em paz, continue um trabalho. Hoje, inicio uma nova missão. É a continuação de uma vida dedicada à justiça e à sociedade amapaense. A CIDADE NO BRASIL